Olha pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como é que se executa a proteção utilizando uma viga de ponte que a gente teve a oportunidade de fazer o projeto da pós-tensão. Você vai ver então desde o posicionamento do macaco hidráulico até o tensionamento e verificação dos alongamentos na viga. Roda aí então! Olha pessoal, aqui é uma cunha tripartida porque ela é partida em três partes então você vai colocar elas todas em volta da cordoalha então ela vai formar esse tronco de cônio. Vamos experimentar aqui como é que ficaria isso em volta da cordoalha. Então ela vai formar esse tronco de cônio. Perceba que tem um espaço entre as cunhas justamente porque quando a cordoalha tender a encurtar, ele vai pressionar mais a cordoalha, deforma, esses espaços aqui diminuem e ela trava, obviamente, lá na placa de ancoragem. Essa viga aqui, ela ainda não tem a placa de ancoragem. Então, se você puxar aqui a cordoalha com o macaco, ela vai deslizar ao longo da bainha e não vai ficar presa. Então você precisa vir aqui e colocar as placas de ancoragem onde vão passar cada uma das cordoalhas e vai conseguir, obviamente, depois da proteção da aplicação da carga pelo macaco transferir essa carga para a viga. Então aqui o próximo passo é colocar a placa de ancoragem e deixar as cunhas prontas para protender. Para o funcionamento do conjunto bomba, manômetro e macaco, a gente vai precisar de um cabo aqui de energia próximo ao extremo da viga. Vamos lá colocar o macaco agora. Olha pessoal, o macaco é muito pesado, então ele precisa ser içado para auxiliar aqui no posicionamento. Olha, aqui já passamos graxa aqui no dispositivo do macaco para poder as cordoalhas não terem aí perdas maiores por atrito no próprio macaco, tá? Então a gente está montando aqui o sistema, tá? Depois a gente vai encaixar ali nas cordoalhas. Olha, o procedimento é esse aqui, ó pessoal. A gente vai encaixando aqui todos os dispositivos que montam o macaco, que pertence ao macaco hidráulico. E esse procedimento precisa ser feito com com içamento, por causa do peso, tá? Do peso desses equipamentos. Tá? Então esse dispositivo vai direcionar ali as cordoalhas. Olha, aqui é o macaco hidráulico. Macaco hidráulico que vai puxar as cordoalhas através desse conjunto aqui de bomba e manômetro. E através dessas mangueiras a gente injeta aí o fluido. Tá? Por isso que é chamado aí de macaco hidráulico. Para poder tensionar os cabos. Então aqui é possível encaixar já o macaco, já estão com todas as cordoalhas aí dentro. Agora a gente precisa botar a placa traseira com as cunhas. para poder obviamente prender aí as cordoalhas e a gente conseguir esticar elas. Olha, então as cunhas já estão colocadas aqui no macaco, ó. Elas precisam ser colocadas para a gente poder travar as cordoalhas e quando o macaco ele for tensionar as cordoalhas elas vão ficar presas neles. Tá? Então por isso que a gente precisa das cunhas. Então veja que é um sistema bem simples. Perceba que o macaco aqui, ó. Ele já aparece ali. Ele já mostra ali um trecho alongado. Olha lá. Dá para ver bem ele esticando, ó. Então esticou ali um centímetro, dois centímetros, já tem ali uns cinco centímetros. Isso aí está ocorrendo alongamento nas cordoalhas. Então elas já estão tensionadas. Então a gente mede aqui, ó. Para conferir o alongamento. O alongamento é aquele que a gente calculou em projeto. Então são duas verificações. O do próprio alongamento e no manômetro o valor das tensões aplicadas às cordoalhas. Aplicando aqui a pressão, aperceba aqui no relógio, a pressão aumentando e lá o alongamento a gente vai chegar a aproximadamente 160 milímetros. de alongamento. Dezesseis centímetros. Olha, aqui provavelmente a gente já vai fazer a última medição aqui do alongamento. Então esses cabos aí, esse cabo superior ele já está tensionado aí conforme projeto. A gente só vai medir para ver se chegou ao alongamento final. E aí pessoal, então a gente foi capaz aqui hoje de ver desde o posicionamento do macaco até o tensionamento, o alongamento das cordoalhas em um dos cabos de uma viga atendida para a ponte. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe aí com aquele pessoal que também gosta do assunto. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.